Foi assim, quando a gente começou a fazer rádio, as nossas primeiras viagens pra fazer rádio, que a gente foi pro Sul, que a gente foi pra Rio de Janeiro, a gente fez os programas de televisão. Eu lembro desse lance do pagode que o Marco fala, mas eu lembro que assim, que a gente, em 97, a gente meio que pega o pagode meio que tá, né, eles estão, ascensão total e ali eles estão, né, porque é um ciclo natural das coisas assim, né, talvez, né. Agora parece que tudo meio que volta, mas eu lembro do Catinguelê que os caras tinham cinco Mustangs amarelos. Então a gente, né, a gente via assim, parado no programa de televisão, pô, o Catinguelê tá aí, os caras tem cinco, os caras, cada um tinha um Mustang amarelo. Então era muito legal, a gente falou, pô, os caras tudo de Mustangs, os caras, os caras pá, né, porque a gente só veio até Carrão depois, né, que a gente comprou os carros legais assim, mas a gente tem essa lembrança, a gente fez uns programas de televisão bem assim, bem chulesão mesmo também, sabe, assim, que a gente, é coisa assim de começo, que a gente, é depois a gente começou também a falar, pô, recusar, mas mesmo porque a gente, de uma certa maneira também, a gente entra na Globo, a gente começa a fazer o lance da Xuxa, a gente começa a fazer umas coisas, o Serginho Grosman, que sempre foi um cara, desde o do Programa Livre, enfim, ele, né, cara, ele sempre foi um cara que teve muito respeito, ele sempre deu muita moral pra gente, né, eu acho que o cara da televisão, assim, que realmente mais representa a gente, né. Essa fase era engraçada, cara, eu lembro do Champignon, ele era menor de idade, né, o Champignon era o nosso caçula, era tipo o irmão mais novo, né. Então, quando a gente assinou com a gravadora, ele era menor, ele, bom, quando ele entrou no Charlie Brown, quando a gente começou a tocar, ele tinha 12 anos, né, para pra pensar, o moleque com 12 anos tocando baixo que nem gente grande. Como é que foi a chegada dele lá na banda, que ele contou no documentário alguma coisa assim? Não, eu ia pegar ele, às vezes, de carro com chorão, assim, pra gente ensaiar, né, domingo, assim e tal, aí descia a mãe dele, assim, com ele de mão dada, né, um molecote, pra mãe ver se ele tava entrando no carro mesmo pra ensaiar, né. Dois putas malucos no carro, né. Imagina, corajosa, né. Mas você vê, e aí... Dona Maria, saudosa, Dona Maria. E aí, quando a gente assinou com a gravadora, a gente começou a ganhar uma graninha tal, o Champignon, ele era menor de idade, então ele viajava com a autorização dos pais, pra pegar voo, né, com a gente, viajar e tal. Aí eu lembro que ele comprou um carro, até ele não tinha nem 18 anos. Ele já tinha um carro, ele comprou uma picape lá, um carro classe A e tal, e ele falou, pô, tô louco pra dirigir, mas não posso, né. Claro que ele dava, né, na época dava pra fazer isso, né. Ele dava um rolezinho em Santos, que era mais tranquilo e tal, mas era engraçado tudo isso, né. Você ter um cara, assim, super nu, era um barato, a gente se divertia pra caramba. Demais. Era demais, foi muito legal. São muitas lembranças boas, assim, que a gente tem. Eu lembro, o Marco falou depois, eu lembro que eu e o Champignon, a gente ficou nos rolês aqui em São Paulo, tal, não sei o quê, a gente pirou em umas caminhonetes, né, cara. Então, assim, aí o Chorão falou, meu Deus do céu, vocês são ridículos, tá ligado? Mas era uma coisa assim, eu comprei uma, ele comprou uma picape, cabine estendida branca, e eu comprei uma picape metálica com umas faixas cinza. Então, assim, saudável eu e o Champignon em Santos, assim, sabe. E eu lembro que foi uma época muito legal, porque nessa transição do primeiro pro segundo disco, o Champ comprou uma casa, no Canal 4, ali. E eu saí de um relacionamento que eu tinha, que eu tava morando em São Paulo, eu vim pra Santos, eu tava vendo a AP que eu ia comprar, o que eu ia fazer, e o Champignon, eu moro quatro meses na casa dele. E ali no meu aniversário, no dia 8 de fevereiro, que eu comprei um carro, eu fui pra São Paulo comprar um carro com o meu pai, né. Quando eu volto, ele fez uma festa surpresa pra mim, chamou todo mundo e fez uma festa surpresa pra mim. Então, o Champignon era um cara muito, muito legal, assim, era um cara que era muito do bem, sabe, era uma pessoa que ele tinha esse lance da amizade, de cuidar das pessoas, ele tinha um comprometimento com a amizade muito forte, assim. Eu sinto muita saudade dele. E eu tenho essa lembrança, realmente, dessa festa que ele fez pra mim. Pô, eu tinha, acho que, sei lá, acho que eu tinha 24 anos, era aquela época que você tinha um Mitsubishi. Então, tipo, 24, 24 anos eu tinha, e ele era, acho que, dois anos, não, ele era quatro anos mais novo que eu, né. Acho que era isso. Bom, enfim, mas eu tenho essa lembrança dele ter feito essa festa, ele ter dado o jeito dele lá e fez. Quando eu chego, quando eu chego lá na casa dele, porque eu lembro, nem todo mundo, é, feliz aniversário, pá, não sei o que. Eu falei, pô, que legal, eu não esperava. Foi muito legal. Essa época que eu morei com ele, e a gente, pô, fazia umas baladas muito loucas, aí o Champs, e a gente era jovem pra caramba. E o Marcão até fez umas baladas com a gente, né, Marcão? É, Marcão. É, o Marcão fez umas baladas com a gente. É, a gente já trabalhava na balada, né? É, exatamente. O show já era... Já era... É, o Marcão fez umas baladas com a gente. É... É...